Emerson, estou aqui de Salvador, direto pra São Paulo, pra mandar a galera comprar a sua cortila número 13, a cortila show de bola. E nela a galera vai encontrar essa música aqui do Revelação, que todo mundo gosta. Vamos lá! Vamos ler o nosso, a gente vai mudar a sua cortila número 13, a gente vai mudar a sua cortila número 13, a gente vai mudar a sua cortila número 13. A gente vai mudar a sua cortila número 13, a gente vai mudar a sua cortila número 13.